O Corpo de Bombeiros realizou um trabalho de combate a incêndio em Patinga, Coronel Fabriciano, Timóteo e Santana do Paraíso. Tudo isso no Vale do Aço. A ocorrência de Santana do Paraíso foi residencial e das outras cidades em vegetação. Deixa eu chamar a Gisele Ferreira para saber como é que está essa situação nesse momento, Gisele. Esse tempo a gente sempre fala, né? Tem propagandas, a gente orientando sobre o cuidado dessas questões de queimadas e você vai repercutir, né? Já está controlado por aí, Gisele? Ô, Nico, sim. Todos esses focos de incêndio que foram registrados na noite desta quarta-feira, pelo menos em quatro locais aqui da região do Vale do Aço, todos já foram controlados pelo Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros, ele sempre explica, né, que este mês, né, entre julho e agosto, é o pico da estiagem, então a tendência é que as queimadas, principalmente em vegetação, ocorram. Neste caso aí, patinha que aparece nas imagens agora, olha só, uma área de 18 hectares foi queimada na noite desta quarta-feira e é uma área residencial e de grande proporção. E a maior preocupação do Corpo de Bombeiros é justamente porque há várias moradias no entorno e essa era a grande preocupação, controlar as chamas antes que elas atingissem as residências do entorno deste local. E para fazer o resfriamento da vegetação foram necessários 12 mil litros de água e necessárias também sete horas de trabalho intenso para conter as chamas que se alastravam. Só foi por volta de três horas da madrugada que o incêndio foi controlado. Hoje, pela manhã, nós estivemos na área, né, a gente vê aí as imagens já do incêndio controlado, 18 hectares que foram queimados e aí, como você mesmo falou, Nico, também foram registradas queimadas nos bairros Pedreira e Belvedere, em Coronel Fabriciano, na Rita, em Timóteo e também em Santana do Paraíso. Sua logística é empregada e a conta de todos os locais de incêndio foi de 14 militares do Corpo de Bombeiros com cinco viaturas de todas as unidades do Vale do Aço. Nico, eu volto com você, mas continuo com você aqui porque você tinha me impedido. É, é o último dela, né? Ô, Gisele, é porque eu tenho perguntado aqui já há uns 50 dias que dia que o Rodney volta, eu nunca vi uma férias tão extensa como essa, e aí me avisaram aqui, a minha mente privilegiada, falaram assim, não, Nico, o Rodney volta amanhã, então, consequentemente, hoje é o último dia do Jackson Rica, o qual deve estar com retorno prontamente nos ouvindo, eu gostaria que você chamasse o Jackson Rica para aparecer na frente da câmera, somente para a gente dar um tchauzinho, ou ele dar um tchauzinho para a nossa audiência aqui, ele que é sempre parceiro nosso, está sempre pronto aí para fazer essas coberturas de férias aí do Rodney, é um parceirão nosso aqui da TV Leste, e todos amam o Jackson Rica, o Jackson Rica ficou famoso porque, num vídeo com o Marcos Guimarães, que gravaram na BR, eles deram uns gritos lá e apareceu o Jackson Rica, aleluia, comemorando a passagem, isso é louco, um beijo, ó, tudo de azul combinadinho, um beijo para o Jackson Rica, a mamãe dele, o pai dele, não sei se estão vivos, alguém da família dele deve estar tirando foto para guardar lá na sala dele, é o sobrinho sim, fala Gisele! Ô Nico, olha só, eu e o Jackson hoje a gente veio cantar, mas a gente só se deu conta de que se tratava de uma despedida, eu adorei trabalhar com o Jackson, um grande, um excelente profissional, parceiro de trabalho mesmo, as pessoas que nos veem aqui pela telinha não sabem, né, muitas vezes não conhecem quem está por trás, ajudando o repórter, orientando, muitas vezes até mesmo o contexto, Nico, acredite, viu, ó Gisele, você falou isso errado, vamos consertar, vamos fazer de novo, então sim, é também um diretor de cena, um diretor de imagem, assim, eu confesso para você que vou sentir saudade do Jackson, estou feliz com o retorno do Rodney amanhã, o Rodney acha que não demorou, aliás, que as férias dele passaram bem rápido, viu, mas amanhã ele está aí para justamente continuar aí no nosso trabalho diário de repórter, cinematográfico e junto aqui com a gente, viu, Nico? E assim, em nome de toda a equipe da TV Leste, eu desejo um grande abraço, sucesso para o nosso amigo e colega, o Jackson Rica. Que homem, ele é tudo isso que você falou, será que ele é apresentador também? Não, né? Está perguntando se você é apresentador. Por enquanto, não. Não, sai fora, tira ele daí, vai apresentar, em balanço geral nenhum, não? Obrigado, Jackson Rica, tchau, Deus te abençoe, sucesso, beijo, Gisele, por isso que a Gisele é fera, tem humildade, né, para ouvir, e pouca gente sabe, né, eu fiz questão de trazer ali, não estava isso no script, isso é o risco que o apresentador corre de mostrar o cinegrafista que é uma pessoa de bastidores, mas pouca gente de casa sabe, né, quando o repórter tem simplicidade e consegue ser, ouvir, né, conselhos, ele vai longe, e os repórter cinematográficos, Lamonier está aqui comigo no estúdio, mas é repórter cinematográfico, né, temos outros aqui na casa, eles são imprescindíveis na vida de um repórter, por causa das percepções de imagem, de local, e muitos deles sabem muito de texto, né, quero abraçar todos aqui nominalmente, nosso doutor Hector Nascimento, nosso Zé Luiz Ramos, que já até recebeu o abraço ali, o Flavinho, quem mais está aí na casa? O Vitor Cui e o Rodney Ferreira, que chega amanhã, você também, né, Lamonier, coitado? O Abraão? Não, o Abraão aqui não é cinegrafista, não. Faz o quê? Aqui, o Abraão fica lá editando, Abraão é, né, Abraão é repórter, ah, ele é também, é verdade, de vez em quando, não é sempre, não.